Começa agora o programa Doutor Rogério Prefeito. Essa terra que já foi referência para o Estado de Goiás, perdeu força econômica e qualidade de vida. Pouco investimento em infraestrutura, turismo e cultura sem incentivos. Programas de geração de empregos fracos. Dados do Caged mostram que Itumbiara teve um saldo negativo de 600 vagas em 2019. O pior resultado do Estado. O povo sente falta do apoio do governo municipal para ter uma qualidade de vida melhor. Para a gente estar profissionalizando, para a gente estar buscando mais conhecimentos mais aprofundados, como por exemplo na minha área de gastronomia eu preciso fazer cursos fora. Então eu acho que a gente pode estar buscando mais esse conhecimento. Doutor Rogério, como melhorar essa situação? Falta competência para criar programas de incentivos e oferecer cursos para a nossa população. O município não tem transporte para trabalhadores, não cuida da limpeza, não tem asfalto. E o pior, não investe em mão de obra. Mas isso vai mudar. Vou criar a Escola do Emprego com diversos cursos e vou atrair o investimento da ordem de meio bilhão de reais para a nossa cidade. E criar o Diagre Municipal. Tenho parcerias fortes com a do deputado Glauchim da Focus. Tenho o meu compromisso, a minha responsabilidade de trazer para cá, junto à Secretaria de Indústria e Comércio, grandes empresas para gerar emprego na cidade de Itumbiara. Com a gestão dele, eu acredito e confio, meu irmão. Começa agora o programa da coligação Honestidade e Trabalho por Itumbiara, do candidato a prefeito Dr. Murilo Borges e vice Luciano Franco. Olá, minha querida gente de Itumbiara. Sou o deputado federal Adriano do Baldi e queria pedir a vocês a oportunidade para que o Dr. Murilo e o Luciano possam administrar essa cidade por quatro anos. Eu sou parceiro deles, eles são meus parceiros e nós vamos juntos, de mãos dadas, construir uma Itumbiara que dê oportunidades a todos. Eu tenho certeza que eles vão trabalhar ao lado da comunidade, fazendo uma gestão popular, acessível e portas abertas a toda a comunidade, para que a gente possa melhorar a saúde, a educação e, sem dúvida nenhuma, fazer também pela segurança. Portanto, no dia 15 de novembro, vamos votar! 11! Agora! Agora! Agora é Gugu! Agradecimento a você! Muito obrigado! Muito obrigado pela confiança, pelo carinho que você está me recebendo. Eu, que já sofri muito, que já tive que passar por muitas dificuldades para chegar até aqui. E chegar aqui, ao seu lado. Pois nós vamos cuidar de você. Da cidade, das pessoas. Mas, infelizmente, começou o que acontece comigo em várias eleições. Ataques pessoais. Eu, peço a você e a proteção de Deus, para que nós possamos continuar a caminhar ao lado do bem, fazendo o bem com paz no coração. Agora é Gugu! Agora é Gugu! Agora é Gugu! Eu sou Gugu! Agora é Gugu! Gugu não é! Gugu Nader é 17. As nossas vozes fazem a diferença, seja em casa, no trabalho ou nas ruas. Em 2018, fizemos histórica mudança do 17. Agora vamos juntas mudar a nossa cidade. Onde tem mulher de coragem, tem 17. É 17! O que o 17 fez pelo Brasil, vai fazer para o Indubiara, como o Gugu Nader para a prefeitura. É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento do doutor Murilo. Ele dedicou a sua vida às pessoas que mais precisavam, como médico e como voluntário na assistência social. E Tumbiara perde um grande ser humano e um espírito elevado. Por isso, como prefeito, decretei luto de três dias. E por esse mesmo período, estou suspendendo a minha agenda de campanha. Meus sentimentos aos familiares e amigos. A responsabilidade foi trabalhando e aprendendo a cuidar da nossa cidade. Esses programas habitacionais são muito importantes para as pessoas carentes. Infelizmente, tem família que tira do seu próprio sustento para pagar o aluguel. Todo aquele finalzinho de mês, né? Não há nada que dê mais dignidade para a família do que a sua casa própria. Mesmo com o programa Minha Casa Minha Vida paralisado no Brasil, nós construímos e entregamos as 100 casas do conjunto Jucarantes 3. E no próximo mandato, em parceria com o governo federal, nós vamos construir e entregar mais casas para as famílias que precisam. Vamos também fazer a doação de lotes para aqueles que têm condição de construir a sua casa. E também faço compromisso de entregar as escrituras para as famílias que precisam regularizar seu lote ou sua casa. Para quem paga aluguel, é um dinheiro que sempre vai e não volta, né? Então, é muito bom mesmo essa ação que eles fazem da Casa Popular. Eu sei o quanto é importante a forma do atendimento nas nossas unidades de saúde. Por isso, nós vamos ampliar os investimentos para aumentar ainda mais a qualidade desse atendimento. Eu sempre fui muito bem atendida, toda vez que eu procurei o postinho. É, aqui no Santa Rosa, nós temos um postinho da família e ganhamos a 10. Nós vamos adquirir novos equipamentos e realizar treinamentos com os nossos profissionais de saúde. Para assim, nós levarmos o atendimento humanizado e de qualidade para você, para a sua família e para todos os itumbiarenses. Voto no 10! Eu vejo falar de muitos, né? De corrupção, de coisas que eram para fazer para Itumbiar e deixam de fazer. Esse negócio já é chatinho, não dá. Se já tem indício, é igual um provérbio bem antigão e todo mundo conhece. Aonde a fumaça tem fogo. Vem! Confé e confiança! Voto no 10! Voto no Zé! Hoje, depois de tudo, eu me sinto mais preparado e experiente. Eu conheço os problemas e os caminhos para as soluções. Por isso, eu peço seu voto para a prefeita. Voto no Zé! É Zé! E doutora Maricel! Voto no Zé! É com tristeza que nos dirigimos a todos vocês. Nesta quinta-feira, perdemos um grande amigo. Doutor Murilo Borges. Médico muito respeitado em nossa cidade e filho dessa terra. Embora, nessa eleição, estivéssemos em lados opostos, sempre tivemos respeito e amizade com o doutor Murilo. Em solidariedade à família, amigos e apoiadores, estamos suspendendo os nossos atos de campanha. Que Deus conforte a família! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto